Fala aí rapaziada do youtube seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal aqui do rede galera vou pescar na varinha de mão fazer a montagem de um ultralight só no girador e na linha e dois anzóis sem chumbo aqui eu vou colocar uma linha 030 parando uma varinha de fibra de vidro ação leve e ação leve galera pescar com o dedo duro o dedo duro que quando ele pegar e vai me mostrar que o peixe está pegando e vai fazer esse movimento aqui conforme o peixe puxa e essa é a hora de fisgar beleza então vou montar aqui galera vou tá usando aí tá usando uma varinha de 2 metros fibra de carbono 60% carbono galera Outra fibra de carbono De 4 metros Fibra de carbono 4 metros Faltando uma aqui Fibra de carbono também 3 metros e 20 3 varinhas de mão Está usando a linha 0,30 Oainha palito Apeninha Chamada aqui, mas Em outros lugares do Brasil Conhecido como boia palito Chumbadinha balãozinho Proporcional ao peso da boia Para não afundar a boia E o anzol é um anzol chinu Número 3 4 e 5 Vou usar um de cada em cada vara O que pegar mais Eu vou estar variando Eu vou trocando de repente Mas é o 3, 4 e 5 Que eu sempre uso Se acaso tiver ações Eu vou estar filmando e compartilhando com vocês E quem gostar deixa aquele like Quem não é inscrito e está chegando agora no canal Faça uma visita Se gostar se inscreva E vamos arrumar as traias aqui galera Está passando a hora de pescar Vamos nessa então Deixa eu preparar aqui Falou E a isca hoje galera É a ração de peixe Ração de peixe escura P50 moída E massa de banana, mel, amendoim vermelha Vezo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto